Trabalhando o salvo, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Trabalhando o salvo, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Trabalho o salvo, pra ver a mulher que se vestir. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Trabalho o dia inteiro, pra vida de gente levar. Abreu-se da Paula da Salina Que se ilumiu ao arrumar Abreu-se da Paula da Salina Solta queimando a temperada Trabalhando o sol da cena Com o gato de vestido Já vou chegar em casa Encontrar a família do seu filho Filho de linda e sua Problema maior que escuta Que é pra não ter meu trabalho E vida de gente lembra Que é pra não ter meu trabalho E vida de gente Meio que é pra não ter meu trabalho Abreu-se da Paula da Salina Com o gato demart Com o gato de resta